Salve família de Division 2 Brasil! Joker na área para mais um videozinho insano do Reset dos Vendedores. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal família, deixa aquele likezinho maroto também e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu venho postando aqui no canal. Tá ok família? Muito bem-vindos, terça-feira, dia de Reset. Estou aqui no Vendedor de Clã. Vamos conferir então os itens. Instrumento artístico. Já começamos muito bem família, muito bem. Muito bem mesmo aí, atirador perfeito. Esse rifle nomeado. Vamos conferir então os vendedores, o Vendedor de Clã. Olha aqui ó, Coldre do Verdadeiro Patriota, veio bom, quase 170 mil de produção balística. Vamos conferir então aqui todos os itens. Olha aí, dando a proteção 6%, hein pessoal? Daycard, pistolinha. Olha essa F2000 aqui para quem gosta, né? Sincronizado. Com certeza eu colocarei aqui ó, dano alvo exposto. Tiraria o tamanho do pente. Dano alvo exposto e otimizaria dano de rifle de assalto em 15. Não é um rifle de assalto que eu gosto, mas está aí, né pessoal? Está aí. Um sincronizado. Olha aí essa joelheira com efeito status. Colocaria aqui ó, dano de habilidade. Está uma boa, um bom, uma boa joelheira aí. Serp. Serp. Bom, vamos lá para a Casa Branca, né? Vamos lá, tem outro vendedor aqui, vamos conferir. Chegamos. O sacrifício pessoal, canhão de vidro perfeito, dano de arma, dano crítico, tira regeneração de proteção, dano de tiro na cabeça ou chance crítica, está aí. Bom sacrifício. Não veio ruim não, mas está aí ó. Vamos conferir todos os itens aqui deste vendedor. Vamos lá. Legal. Vamos então para a Campus Colônia. Bom, chegamos aqui, vamos conferir o vendedor. Comando, nudez perfeita, rifle de precisão. E vamos conferir aqui, família. Bom, vamos ali para a Teatro Colônia. Serpente, 15% de dano de escopeta. Está com chance crítica, colocarei aqui dano, alvo exposto. Mão de jaz perfeita, está aí ó, rifle. Rifle não, perdão, escopeta. Vamos conferir outra escopetinha aqui, vamos conferir todos os itens pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a Zona Cega Leste. Novo, fiel. Perfeitamente otimizado. Segue os itens aqui da Zona Cega Leste. Vamos para a Zona Cega Sul. Bora lá, família. Chegamos à Zona Cega Sul. Bora conferir. Inverno Negro. Aleluia. Algum item bom, realmente bom, pessoal. Olha aí ó. Dano de sub, 15. Chance crítica. Dano crítico. Tira dano crítico, coloca dano ao alvo exposto. Matador perfeito, matador perfeito, que eliminar o inimigo com um acerto crítico. Vai conceder mais 50% de dano crítico por 10 segundos. Família, essa Inverno Negro é insana. Então compra aí, pessoal. Compra se você não tem, tá bom? Muito bom. 152 de créditos. Esse crédito aqui, pessoal, só na Zona Cega para você conseguir esse crédito. Tá bom? Como que você consegue? Quebrando itens lá dentro do farm da Zona Cega. Se você tem algum item que você não gostou lá, farmando na Zona Cega, quebra. Ele vai virar recursos. Esses recursos você precisa extrair, tá bom? Então também tem as caixinhas pretas dentro da Zona Cega para você recolher recursos também, tá bom? Então vamos seguir aqui os itens. Inverno Negro, pessoal. Compra aí. Inverno Negro, pessoal, compra aí. Virando os itens. O chila aí da Hardwired. Não veio lá. É, não tem o que falar, né, pessoal? Sempre vai ser God. Vamos para a Zona Cega Oeste. Vamos lá. Chegamos, família. Vamos conferir aqui os itens. Espero que agora venha também itens bons. Estou torcendo, hein, pessoal? Dá uma olhada. Vamos olhar. Apertos mortais com regeneração de proteção. Proteção ao matar. Luva, apertos mortais. Vamos conferir aqui, então, os itens. Fechamos os vendedores aqui de Washington. Vamos para Nova York. Tem dois vendedores. Vamos conferir os dois vendedores de Nova York. Bom, chegamos em Nova York. Vamos conferir. Seguem o MPX com cara a cara, pessoal. Está aí, Seguem o MPX. Para quem não tem uma Seguem o MPX. Olha, já veio com dano alvo exposto, hein, pessoal? Com certeza mudaria apenas o talento. Deixaria sempre para trocar o talento e otimizaria, com certeza, dano de sub, chance e dano alvo exposto. Seguem o MPX, pessoal. Muito boa. Só para trocar o talento. Já tem dano alvo exposto? Meu, não tem mais o que fazer. É só otimizar essa SIG aqui. E sempre vai ter uma SIG para você sempre ficar trocando o talento, tá? Vamos para os próximos itens aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos conferir. Vamos conferir. Bom, vamos para o último NPC, né? Último vendedor. Já fechamos o vídeo por aqui, pessoal. Amanhã tem Cassie Mendoza, então... Não esqueça de vir aí para o canal ver o videozinho aí, os itens da Cassie Mendoza. E será amanhã, pessoal. Então, segue aqui, ó. Vamos ver os itens deste vendedor. Família, esses foram os itens, né? Itens da semana, terça-feira. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, como sempre, toda terça-feira. E como eu disse anteriormente, amanhã, quarta-feira, Cassie Mendoza. Convido vocês, tá bom, família? E, pessoal, se inscreva se você não for inscrito. Deixa aquele likezinho insano. E ativa o sininho, pessoal, para você não perder nenhum vídeo. Tamo junto, família. Fiquem com Deus. E até amanhã. Até o próximo vídeo, família. Valeu!